Tudo bem? Como vocês? Iniciando um vlog no escuro, eu e Miranda. Miranda não é a minha, antes que vocês fiquem loucos, ouroçados aí. Cheguei na área de Rafaela, pro Nacional, finalmente. Tô começando agora, mas eu já passei no Famous, treinando, foi muito boa passada, fiquei muito feliz. E agora tô aqui ajudando o Douglas, que eu vou subir com a extra, ele vai subir com a saígua pro Miguel. E tem outro cliente do Miguel, amigo nosso, Davi, que vai subir com o cavalo dele. Tá muito escuro aqui, então nem sei se tá dando pra me ver como é que tá, mas é isso. Eu vou mostrando as coisas pra vocês. Bora começar esse vlog. Olha, gente, falei pra vocês, já montei no Famous, né? Passei correndo ali na pista de aquecimento, amei, foi muito boa passada, gente, tô até emocionada. E agora eu vou montar nessa água aqui pro Miguel, é de um cliente dele, é Miranda Cartel. Eu vou só trotar, eu acho. Sei lá, o que que eu vou fazer. E aí, minha gente, já tô deitadinha, ó, aqui no trailer. Como eu disse pra vocês no vídeo de Arrumando as Malas, esse aqui é outro trailer, eu não tô no meu trailer, que fica no Rio, esse aqui é outro trailer que a Fernanda e o Miguel trouxeram pra gente, pra gente ficar aqui na prova. Hoje eu tô sozinha na cama, na camona grande, porque o Fred, infelizmente, não pôde vir. Muito triste. Eu filmei pouquinho pra vocês hoje, porque realmente tem muito pouco tempo que eu tô aqui. Nossa viagem foi muito pesada, foi brabo hoje. A gente saiu de casa 11h40 e pouco da manhã. A gente geralmente viaja de madrugada, né, mas dessa vez meu pai tinha um exame pra fazer e aí não deu. Vou botar aqui pra falar melhor com vocês. E aí a gente chegou aqui, era quase 9h, gente, era 8h30 da noite. Então foi bem pesada a nossa viagem dessa vez, bem cansativa mesmo. E aí já era quase 9h da noite, eu montei no fênus, botei a bunda assim, dei uma passada no treino. Fui lá, peguei a extra, a Miranda e o cavalo do Davi, né, com o Davi e com o Douglas. Tô morta. Voltamos. Aí eu trotei essa Miranda, passei devagarzinho no galopinho e tudo mais. Miguel montou na extra, o Davi montou no cavalo dele. Depois a gente voltou lá onde estávamos os cavalos, deixou esses cavalos. E aí que eu fui procurar alguma coisa pra comer, jantei ali na Fernanda. Pegamos água e viemos dormir. Meu pai que veio comigo, só meu pai. Meu pai tá dormindo lá na outra cama. Meu pai não quis dormir comigo, me abandonou sozinha nessa cama. Olha só, gente. Vocês já estão vendo minha boca brilhando, hidratante labial. Porque eu venho pra São Paulo e minha boca fica muito ressecada, muito ressecada. Eu passo em tudo. Até fora da boca eu passo. Mas então é isso, gente. Hoje é quarta, né? Manhã é quinta. E começa a brincadeira pra mim. Que de brincadeira não tem nada. Começa o jogo. Que comecem os jogos. É esse o sinal que a menina dos Jogos Vorazes faz? A Katniss? Não lembro. Eu sei que faz algum sinal. É esse. Que comecem os jogos. Deus me ajude. Então amanhã é o dia. Eu corro amanhã. Depois meio-dia. Meio-dia começam as provas. Começo com o Amador Master. Depois é a minha categoria. E é isso. Amanhã eu vou mostrando tudo pra vocês, gente. E vou descansar um pouquinho, que eu mereço. E até amanhã. Bom dia, gente. Olha com quem que eu tô aqui. Minha princesa extra-red. Olha como ela tá linda, gente. Olha isso. Tanto que tá bonita, maravilhosa. Mas nem me dá bola. Olha o famous da mãe aqui. Cadê o famous da mamãe? Cadê? Cadê o famous da mamãe? Cadê? Que não para de comer. Não para. Não para. Nunca de comer. Não para. Vou mostrar o histórico. Goduchinho. Cadê meu Goduchinho? Ei, meu Goduchinho. Que só sabe comer, 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 comer. Só sabe comer. Ei, Goduchinho. Gente, essa minha bolsa da Classic é uma mão na roda. Vocês não têm ideia. E aí eu ponho tudo dentro dela que eu tenho que trazer pros cavalos. Olha aí, velho. Cheio de coisa. Essas são... Algumas... Essa caneleira, Cloche. Talvez eu vá correr hoje ou amanhã. Não sei. Vou ver aqui qual que a gente vai botar pra hoje ou pra amanhã. Eu vou deixar aqui com dúvidas pra quando ele for arrumar os cavalos. Gente, tô na baia do meu peito. E agora eu vou fazer trança no rabo dele. Pra depois soltar pra ficar ondulado. Deixa eu... Vou fazer nos três, né? A extra tá lá, mas vou começar aqui no Famous. Gente, olha. Fiz a trança no Famous. Eu fiz uma trança aqui pra conseguir pegar essa partezinha que é difícil. Depois eu fiz outra trança e fiz a trança final. Pra ficar bem apertado. Pra ficar ondulado. Mas o Miguel falou que o melhor é fazer a trança com o cavalo molhado. Só que eu não vou dar banho nele agora. Então eu fiz logo. Aí com a coisa eu molho a trança. E deixo molhada. Porque a gente vai dar banho neles depois. Quando tiver um pouco mais perto. Porque agora ainda falta pra eles correrem. Agora são... 10h15. A gente deve dar banho neles umas 11h. Mas eu deixei bem apertadinha. Pra... Pra ficar bonito quando soltar. Essa trança aqui, eu acho que eu vou refazer. Porque tá esquisita. Então acho que eu vou refazer essa trança do Famous. Eu acabei de gravar um vídeo com ele, ó. Olha aqui. Meu suportezinho. Super legalzinho. E vocês vão amar. Gente. Acabei de dar um banho no meu príncipe. Porque eu resolvi soltar... As tranças dele. Da frente. Porque já estavam feias e muito empoeiradas. Então eu dei um banho. Lavei. Olha o tanto de clima que tá saindo na minha mão. Pra fazer trancinha de novo. Pra quem nunca viu o Famous de crina solta, está ele. Porque a gente fez trancinha pra não atrapalhar na hora de correr, sabe? Senão pode acontecer de atrapalhar. Da mão agarrar na crina. Isso acontece. A crina dele não é tão cheia. Então já... É menos pior caso vá de crina solta. Mas por exemplo, a do Maximus é bem cheia. Bem grande. Aí pode agarrar na mão. Sem brigar. Ele não briga com ninguém. Na minha humida, o outro briga com ele. É muito forte. Gente, eu tô fazendo trança aqui no Famous e aí pensei agora, bom, posso gravar, né, fazendo trança. Eu tô querendo ter de cabeça baixa. Ó, já fiz uma aqui e já fiz uma aqui. Tô botando liguinhas coloridas. Né, filha? Eu tenho que pegar mais liguinha. Ó, meu potinho de liguinha. Várias liguinhas coloridas. Vou pegar uma azul, uma rosa, uma azul e rosa. Eu tenho vermelho e uma verde água no dedo. Aí eu coloco no dedo assim, ó. Na hora que eu for amarrar é fácil. Do várias e várias voltinhas. Pego um montinho assim e vou. Tchau. 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 coloridinho. Oi, coito. Oi, coito. Oi. Dá um oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tchau. Acabei de fazer trança também no meu Gordelícia. Gordelícia. Gente, olha isso. Estônia toda trabalhada na Candy Collar. Estônia tá na última moda. Toda trabalhada na NS Candy Collars. Fiz também no rabo. Pra depois soltar. A do rabo a gente solta. A gente, que eu digo a gente aqui, tá, gente? Isso não é regra, não. E a da Crina a gente se deixa. Olha, tá muito lindo, filho. Olha, gente, quem também já está trançada. Meu dragãozinho. Minha dragão... Ó, viu? Como é que é um dragão? Minha extra head. Para! Pode parar. De querer me morder. Ela tava aqui enquanto eu fazia trança, ela tava querendo me morder. Ô, bicha danada, gente. Olha, toda coloridinha também. Linda. Também fiz. Ixi, extra. Você se machucou? Também fiz aqui no rabo, ó. Pra depois soltar. O rabo da extra é o mais fácil de fazer trança. Porque é fininho, é pouquinho. Então é tranquilo. Pronto, dever cumprido. Gente, já vim me arrumar. Ó, minha blusa de baixo tá super combinando com as de cima. E só de marcas diferentes. Legal, né? E agora eu vou correr. Eu sou 22 no Stony. 106 no FEMO. 189 na extra. O que deu tudo certo. Tá nas mãos de Deus. Eu tô tranquila. Assim. Quero ganhar óbvio, mas eu tô tranquila. Eu não tô nervosa. Eu tô ansiosa. E vamos que vamos. Gente, tô aqui montada no Stony. Andando. Tá tendo reparo geral. A gente fica acompanhando aqui pelo telão. E também pelo som. Todo mundo aquecendo. Eu queria muito um dia poder mostrar pra vocês só essa parte assim de aquecimento. Só que é difícil, né? Porque eu tenho que tá concentrada. Eu tenho que montar. E eu fico séria na hora de correr. Eu fico brincando. Mas ó, todo mundo na mesma expectativa. As femininas caminhando seus cavalos. Aí em algum canto tem um treinador dando suporte, né? Falando o que é pra fazer. Como é que vai entrar. Onde que vai puxar. Todo mundo na mesma vibe. Eu tô caminhando o Stony. Geralmente eu converso com o Miguel antes de entrar na pista. Eu falo alguma coisa. Ó, vai começar agora. Proacaut. Proacaut. 17, 131 tem que tirar Vamos ver o placar 17, 4, 2, 9 Vem ela aí Luciana Zica Erine Aberfair Vem Minas Gerais Vem Matosinhos Vem Pasana Santa Helena agora Gente, olha que lindo que foi mostrar Olha isso aqui Olha Ligas Classic Equine As novas Olha o rabo dele O rabo dele é o mais bonito de todos Olha que lindo Maravilhoso, né Vamos pra cima Falmos Kerti Vale Castrado Lembrando que pra levar Tem que virar 17, 0, 42 Taísa 17, 6, 3, 4, 4 Maria Clara Xavier Ribeiro Vale Castrado Também Vamos lá Maria Clara Prepara Letícia do Vale Amanda Ribeiro Fred Cadê você Fred? Rio de Janeiro 17.667 Vem Maria Fernanda Vilchiori Ima Easy Fire 190 Gente agora é a final do Contro Ouro Quem vai ganhar o voto do futuro Os treinadores esperam o ano inteiro Só tem pedra 48 votos Vamos ver Quem ganha Se você não vai ganhar o voto do futuro Vai naquilo é sempre que a bolita A nossa zona é o último tome do gol É de isto mesmo Vai! Oi gente, passando aqui totalmente descabelada Que que é isso, Brasil? Agora são... Ai, tá frio São 11 horas da noite Rendeu um primeiro lugar do 2D, pelo menos Com o Stony, meu gordinho Trouxe uma felicidade hoje Não era o que eu queria, não era o que eu esperava, né? A gente esperava estar entre os 10 Pelo menos entre os 10 melhores Mas não aconteceu O menor tempo hoje foi 17,400 Que é um tempo relativamente alto, assim, pros meus cavalos E a gente tem que, pelo menos, sempre agradecer E ficar feliz com o que a gente tem, né? Louvar e dar graças sempre Então é isso Vê o que sabe de todas as coisas Sabe o melhor pra gente Feliz, feliz Eu não tô satisfeita, satisfeita eu não tô Mas tô bem Tô tranquila Amanhã um novo dia Amanhã a gente corre de novo Amanhã eu tenho amador E é isso Agora eu vou tomar um banho Ai, tá muito frio Tô bem quentinho agora Meu pai já tá dormindo Eu tô aqui no trailer Ter força pra amanhã Vai ter fé de que amanhã Vai ser melhor do que hoje Pelo menos isso Vou mostrando tudo pra vocês, tá? Bom dia, amores Hoje é sexta-feira Olha meu lookinho de hoje Toda trabalhada no tie-dye Até meu brinco, ó Ó, tô super na moda Minha calça da Cutter A brusinha da Top Country É Pepe, eu achei que ela ficou um pouquinho pequena Podia ser um pouquinho maior, mas tá bom Eu sou Pepe mesmo E, gente, acordei Vou tomar um café Né, comer alguma coisa Ai, olha as minhas pulseiras Da Santo Santo Amo Tomar alguma coisa Comer alguma coisa E acho que eu vou lá ver meus cavalos Tá chovendo pra caramba aqui Pra caramba Então não sei se vou conseguir ir lá ver os cavalos agora Porque fica longe de onde eu tô Mas Eu vou mostrando pra vocês Gente, eu vou explicar um pouquinho pra vocês Como que tá funcionando esse nacional Pra quem não sabe O nacional da BQM Acontece em algum parque De alguma cidade Alguma coisa pública Assim E com todas as modalidades Laço Apartação Rédeas Working cow horse Baliza Maniabilidade Cinco tambores Três tambores Todas as modalidades da BQM Porém Nesse ano Atípico Da pandemia 2020 Não teve um evento da BQM Que foi o congresso Que seria em abril Que tava no auge No ápice da pandemia E tá tendo o nacional Junto com o potro do futuro E o derby Que são eventos distintos Nacional em julho Potro do futuro Derby Copa dos campeões É em outubro Não teve como fazer a copa Porque pra copa Você precisa estar classificado Dentre os campeonatos E o nacional E o congresso Então não teve como fazer a copa Esse ano E aí Pra não aglomerar tanto Pra não ter tanta gente junta Resolveram dividir Algumas modalidades Aqui No área de Rafaela Em Tietê Ficou Maniabilidade Cinco tambores Seis balizas E três tambores Essas modalidades Essas quatro modalidades Ficaram aqui No área de Rafaela Em Barretos Tiveram outras modalidades Timpanning Hunchorting Eu não sei se teve Alguma outra Outra modalidade Mas as que eu lembro Foram Timpanning Hunchorting Em Arasatuba Teve laço Teve rédeas Teve apartação Teve working cow horse E essas modalidades Com boi também Foram em Arasatuba E como que tá funcionando Essa questão De De aglomeração De distanciamento social De uso de más Méscara Aqui Pra entrar Aqui no evento Da BQM Você precisa Fazer inscrição Você competidor Fazer inscrição Tudo mais Isso esse ano Tá gente Não é assim É liberada a entrada Mas esse ano 2020 No meio da pandemia Acontecendo prova Tem que ter todos os cuidados Então você faz sua inscrição Depois você preenche um termo Esclarecendo Se você teve contato Com alguém Se você sentiu Algum sintoma Tudo mais Assina aquele termo Aquele termo Gera um QR Code Pra você entrar Aqui no parque E aí Dentro da sua equipe técnica Porque cada competidor Tem direito a trazer Dois acompanhantes Dentro da sua equipe técnica Você vai cadastrar No site da BQM Esses seus dois acompanhantes Eu só vim com meu pai Então cadastrei só o meu pai Botei nome dele CPF Tudo mais E aí no ato da entrada A gente recebe a pulseirinha A minha pulseirinha amarela Porque é de competidor A coral não sei do que é Mas a minha amarela É de competidor Da equipe técnica também Meu pai tá com a coral Porque botaram errado Mas é amarela também E tá acontecendo assim Pra gente tá lá em cima Ou comendo Ou vendo prova Rondando por ali Andando Nas lojas tem que estar de máscara O tempo todo Às vezes Um calor danado Porque aqui faz muito calor E Ai, sufocada Você tira um pouco Já vem o segurança Manda você colocar a máscara de novo Então tá tudo seguindo Muito correto Sabe? Muito certinho Tem hora que fica aglomerado mesmo Não tem jeito Principalmente na final Do Potro do Futuro Ontem ficou Todo mundo colado Aglomerado Mais de máscara, né? Mas todo mundo assistindo O Potro do Futuro Que é uma categoria Super emocionante E é isso Tá tudo As regras estão sendo Bem seguidas aqui Tá tudo certo Tudo muito organizado A prova tá muito boa Só não parece um nacional, né? Porque O nacional em outubro Tá bem atípico Mas tá muito legal E queria parabenizar aqui A equipe da BQM Em relação à organização Das normas Do Covid Que estão sendo muito bem cumpridas Então é isso, gente Eu vim aqui só esclarecer pra vocês Como funciona Ui, meu Deus E falei pra caramba Mas achei necessário Falar Porque muita gente Perguntar Ai, meu Deus Em Bambam Não é me escorrendo prova Blá, blá, blá Sim, estamos Mas com os devidos Cuidados necessários Olha, gente Olha, gente A pista aqui É enorme Super bem iluminada Agora tá tendo treino É... O treino é de 7 Às 11 da manhã Pra classe jovem Que corre amanhã Então tá tendo treino hoje Aí depois do meio dia Começam as provas É lindo aqui Depois eu vou mostrar os stands Pra vocês Que estão lindos também Os meus cavalos Que não estão aqui fisicamente Estão sempre presentes No coração, né Mas, ó Hoje eu tô usando a máscara da Squall Vamos ver se vai dar sorte E no peito Meu Máximus amado, querido No meu cordão sempre E o Mister tá no meu coração sempre Gente, acabei de ir lá em cima Fazer compras Já tô com a minha calça nova Por quê? O que aconteceu? Eu fui levar biscoito pros cavalos Me molhei toda Me sujei toda No quadriciclo Aí tive que trocar de roupa Troquei de look Na verdade só de calça, né Aí comprei uma calça nova E acabei comprando uma camisa Também pra correr Mas não vou usar hoje, não Mais um dia, galera Que estamos aqui Estônia continuando As candy colors Hoje eu corro com a minha cela de peso Porque hoje é amadora Essa é a minha cela de peso Colorida Estônia está maravilhoso De flask e twine Roxo Estônia hoje tá todo poderoso Trabalhando no roxo Nas candy colors Todo mundo aqui agitando Amador, gente Corre Acima de 19 anos E homem e mulher A feminina só corre mulher E aí tem o peso mínimo De 75 quilos Por isso que eu tô com essa minha cela Que tem um peso aqui dentro Pra dar 75 quilos Porque eu mesma peso 54 Aí, como eu falei ontem pra vocês Oi! Vitor! Como eu falei ontem pra vocês Fica todo mundo aqui na mesma expectativa Todo mundo caminhando, envelopando Essa aqui é a Donata Corre também comigo há um tempo O Vitor que passou ali Por exemplo, ele É homem Ele não precisa botar peso, né? Porque ele já deve pesar mais que isso E aí os treinadores Fica todo mundo ajeitando aqui Pra depois correr lá Pra se despelar Tem uma outra pista de documentos aqui Só que é descoberta Essa aqui é coberta E tá chovendo Daí fica todo mundo aqui Daqui a pouco o Miguel vai montar no Stone E se comecem os jogos Gente, olha como eu tô lindo, gente Olha, gente Muito, muito, muito lindo, mamãe Que coisa linda Meu filho Príncipe Príncipe Todo esse rosa E aí, gente Corri Mas hoje deu pior do que ontem E o Ben Stone O Femmos virou pra caramba primeiro Eu achei que ia dar bom, mas Nada É... Olha só Tá tudo embolado Agora que eu vi Aí perdi meu raciocínio Mas a extra também foi lá No Goiás No primeiro tambor Ai Deu tudo errado Deu tudo errado Mas resolvi abstrair Segue o baile pra próxima Porque não adianta ficar chorando, não Oi, gente O barulho atrás do meu pé roncando I'm sorry por isso Mas não tem o que fazer É... Depois da prova, né Depois que eu corri sumi um pouquinho Porque... Ai, gente É automático Eu fico meio desanimada de gravar Quando dá tudo errado Não me dá vontade Eu acho injusto Eu fazer sem vontade Sabe? Injusto estar com vocês É... Foi isso Como eu falei pra vocês Não deu nada certo Hoje foi pior que ontem E eu achando que ia melhor que ontem Não sei o que aconteceu Se vocês me perguntarem Ai, Tessa Por que? Não sei Eu sei que assim A pista não tá fácil Mas eu não vou culpar só a pista Meus cavalos não renderam nada A extra não trabalhou Eu não sei o que aconteceu Eu acho que era pra ser, né Já era pra ser assim Mas a gente fica chateado Porque, pô A gente se prepara Gasta um dinheiro do caramba Pra vir no nacional, sabe E pra vir aqui Não ficar nem... Acho que nem entre os 20 Nem do nada Nada, sabe Vim aqui e... E... E mal mesmo E mal Essa é a realidade Mas... Não é culpa de ninguém Não é minha Não é dos cavalos Não é do Miguel Da equipe Não é Eu acho que era pra ser Ponto E tem que tocar o barco Deixar fluir Depois que eu corri Ai, tô com uma coceira Não vi Tô cabeça numa banha Depois que eu corri Eu fiz mais o que, Deus? Eu fiquei na arquibancada Vendo prova Depois eu vim aqui embaixo Comi no trailer Depois eu fui ver mais prova Prova Depois O que que eu fiz? Eu comi E eu vim dormir Mas basicamente Depois que eu corri Eu passei o dia vendo prova Eu gosto muito de assistir, sabe De ver os cavalos De ver a pessoa tocando E amanhã eu vou embora Amanhã, sábado Eu vou embora Porque eu não corro mais Nem sábado Nem domingo E a gente vai voltar pro Rio Então é isso, gente Amanhã eu me despeço De vocês finalizando o vlog Mas me desculpa aí Se eu mostrei pouco Porque também Fred não veio Fica difícil É, pra eu fazer tudo Também ficar andando Com dois celulares Porque cada coisa Eu filmo com um Também é difícil É, e é difícil, né? Quando o Fred não vem Querendo ou não Mesmo quando ele não quer Ele filma pra mim Eu peço e tal E tem como ele tirar foto Filmar alguma coisa E eu sozinha É difícil Mas é isso Fiz meu melhor Em todos os aspectos No vlog E também na pista Mas não foi dessa vez Vou mostrar pra vocês Os roxos que eu nem sei Da onde surgem Olha, gente Isso aqui é minha coxa Olha o tanto Que tá roxo Olha isso Tá dolorido Mas nem tanto Eu não sei Da onde que surgiu Onde que eu bati Não faço a mínima ideia Eu tenho roxos Que surgem do além Olha, só um pontinho Minúsculo Não sei Não tem mais nenhum Olha Meu pé fica inchado Gente De ficar de bota De meio Isso aqui foi meu pé Molhado na cama Olha como fica Como é que marca Meu pé fica inchadinho Gordinho Porque ele é magrinho Mas olha como ficou Com um mocotó Grande Isso aqui foi uma picada De alguma coisa Que eu não sei Olha Eu sou ótima Pra parecer Picada E roxo Olha, gente Como meu pé tá Tá muito inchado Vamos ver Se vai ficar o dedo marcado Ui Não vai dar pra ver É Tá inchado sim Querida Eu vou deitar aqui Vou tentar botar Alguma coisa no pé Pra ficar de perna Pra cima um pouquinho Pra dar uma desinchada Meu pé Tá dormindo lá embaixo Meu ronco Tá vindo aqui Ô senhor É isso, gente Boa noite Até amanhã Amanhã eu falo mais um pouco Quem ganhou as categorias Com quais tempos Tudo mais Pra vocês Quem deu a madura Feminino E mais alguma coisa Que eu lembrar Eu venho falar Pra terminar esse vlog Boa noite Gente Eu ganho uma caixa Super legal Da Organat Olha quem tá aqui Que não me deixa fazer nada Eu ganho uma caixa Super legal Da Organat Mas eu vou mostrar ela toda No meu Instagram Aqui Vou dar só um spoiler Pra vocês Só um spoiler Pra vocês Vou fazer um unboxing Dela no meu Instagram Então Fiquem atentos Lá pra vocês verem Linda, né? Eu amei demais E aí, gente? Tô aqui Pra finalizar esse vlog E como eu falei Que ia falar pra vocês Quem ganhou as categorias As duas categorias Que eu corri Amador e feminino Foi a Carol Hugo Com o PG Blue Max Jazz Quem assistiu os vídeos O vídeo, né? Porque o segundo Ainda não soltei Já gravei Mas não soltei O vídeo de melhores cavalos De Amador Na minha opinião Do estado de São Paulo Conhece esse conjunto Quem ainda não assistiu Vai lá ver Tá muito legal É E A Carol e o PG Ganharam a feminina Com 16,910 E a Amador Com 17,018 É um conjuntasso Como eu já falei No outro vídeo Então eles foram Campeões 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 Eles foram campeões Nacional Duas vezes No mesmo evento Não é pra qualquer um, né? Então foram eles É Como eu disse Eu só trouxe experiência Pra casa mesmo E um troféuzinho De De Primeiro de 2D Com Stone E é isso Gente É isso aí Esse vlog Já tá muito grande Vou terminar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vlog Gostado de ver meus cavalos Dos momentinhos Que filmei pra vocês E até a próxima Não se esqueçam de curtir De compartilhar Se inscrever no canal E de me seguir lá no Instagram Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau